Fala aí pessoal, tudo bem? Há quatro anos atrás eu comprei um carretel enrolador de mangueiras da Tramontina. Comprei, fiz um vídeo, montei ele e instalei. Durante esses quatro anos ajudou bastante e eu tenho gostado de utilizar. Só que ele fica exposto, fica no muro, não tem telhadinho. Ele acaba recebendo sol e chuva e ele foi ressecando. Vou mostrar para vocês como é que ele ficou quatro anos depois. Ficou assim então pessoal, quase quatro anos, praticamente quatro anos. Ressecou tudo. Aqui o manípulo de ressecado que ele estava, é onde a gente faz força, acabou quebrando. E aqui também acabou enferrujando. A mangueira também está ressecada e está furada. E aquela forma que eu falei que é esse engate, faz isso. Ele acaba vazando água aqui dentro. E aqui ficou muito feio, acabou descascando por causa do suporte. É a região aqui que tem atrito. Então às vezes você remove, é muito prático, só que acaba prejudicando a pintura. No Davonder eu vou passar uma fita isolante nessa região aqui para proteger. Eu gosto dessa praticidade. Você vai utilizar tanto na lavadora de alta pressão, quanto com esguicho aqui. Você sai puxando. E depois quando vai recolher, é só girar a manivela, que nesse caso já quebrou. Vocês viram, né? Para isso não acontecer, o ideal é que você deixe ele numa área coberta. Mas como a minha torneira fica numa área não coberta, acaba deteriorando os plásticos. Não tem jeito. E até quebrou aquele manípulo. Aí eu fui pesquisar um novo para comprar. Na verdade, eu estava de olho naqueles retratos. Vocês já viram, né? Ele é bem maior. Você põe na parede e a mangueira fica nessa posição. Imagine que a parede está aqui. Só que quando você puxa a mangueira para desenrolar, o carretel é giratório. Então ele vai girar 180 graus. Isso é muito legal. Para qualquer direção que você for, o carretel vira. E a hora que você solta a mangueira, ele é retrátil. Ele tem uma mola que já vai recolhendo a mangueira. É muito legal. Muito bacana. Só que eles custam bem mais caro. Os mais baratos que eu encontrei aqui para a mangueira de 20 metros, ele já vem com a mangueira, esse retrátil. Ele custa em torno de 600 reais até mil e poucos reais. E mesmo comprando na China na AliExpress, o preço é bom. Só que o frete, meu Deus do céu, é em torno de mil reais o frete desse carretel retrátil. Aí eu desisti do retrátil e falei, não, vou comprar mais um desse manual mesmo, que já é bom para caramba. Não tão bom quanto o retrátil, mas já ajuda muito. E aí eu comprei esse da Wunder, que eu já vou mostrar para vocês. Comprei também esguicho, esse daqui da VAP, esguicho com engate rápido e engate stop de água, que muita gente ainda não conhece. E eu já usei todo tipo de gatilho que você pode imaginar para jardim. O meu preferido é aquele de plástico básico. Aqui, pessoal, já utilizei vários tipos de esguicho. Esse modelo aqui é o meu preferido. Ele é muito leve, você opera com apenas uma mão. Então você está aqui segurando, você quer jato fino, você aperta um tanto, é fino. Você quer vazão máxima, você aperta tudo, ele vai sair a vazão máxima. Você quer pulverizar planta, você deixa no meio termo. Aí ele faz aquele leque mais aberto. É muito simples, barato, funcional, leve, não enferruja. E mesmo que bata, que às vezes escapa a mangueira, você joga a mangueira, ele não danifica como aqueles modelos de gatilho, que são de metal. São muito bons também os de metal, só que eles custam mais caro. E se você não tiver muito cuidado, não deixar ele ficar batendo, você acaba estragando. Ele vai batendo, ele vai desregulando, daqui a pouco ele não está mais bom, ele fica vazando. Então esses de plástico eu gosto muito. Já tive vários, esses daqui nem marca tem, sei lá eu qual que era. Funcionou muito bem também, só que durante a obra o pessoal usou bastante lá com cimento, acaba entrando cimento aqui, eu já lavei, lubrifiquei. Melhora, mas ele fica emperrando, não está mais bom. Mas também funciona muito bem. Esse é da Tramontina, mas observem, que é exatamente o mesmo modelo, tá? Igualzinho. Só que o da Tramontina dá para perceber. Sim, são plásticos de melhor qualidade. Então vale a pena, eu recomendo. Gosto bastante desse aqui. E ele funciona também com aquele sistema de engate rápido. Já tive esses de latão, ele está parado, por isso que ele está apagado assim, mas se você polir ele fica douradinho, né? De latão é muito bom também. Gosto bastante, eu acho muito eficiente, ele tem um jato fino e ele vai abrindo o leque até a abertura máxima. O inconveniente dele, o que que é? Você precisa usar as duas mãos. Então você está aqui segurando a mangueira, você quer mexer o leque, você tem que vir com a outra mão e ficar girando. Parece que é tudo muito simples, mas no dia a dia, assim, acaba não sendo tão prático. Às vezes você está com uma mão ocupada e você está só com uma mão disponível. Eu comprei agora aqui para testar. Esse modelo da VAP é um gatilho também, só que olha só, ele é bem maiorzão, né? O formato dele, o diâmetro é muito maior, eu não sei se ele vai ser tão confortável ou tão prático. Esse já vem com dois engates rápidos, mais esse outro aqui que é a parte macho do engate. E ele vem um aqua stop e o outro engate normal. O aqua stop é muito bom, já mostrei aqui em testes de lavadoras. Ele é tipo uma válvula de retenção. Você não precisa ficar toda hora indo lá na torneira, fechar a torneira para poder tirar da sua lavadora de alta pressão, para depois ligar de novo, nada disso. Então procure esse com aqua stop, é sensacional. Esse kit aqui eu paguei R$ 39,90, vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário para vocês. Já esse daqui é o carretel enrolador de mangueira, agora eu vou testar esse da Vonder. O que eu vi? Ele é muito parecido com o da Tramontina, é o mesmo princípio. Duas coisas que me chamaram a atenção. Essa manivela do Vonder, isso aqui faz muita diferença. É giratória, tá? O da Tramontina ele é fixo. Então acaba sendo um pouco incômodo, né? Porque sua mão não gira aqui quando você está rebobinando aqui a mangueira, entendeu? Esse daqui gira. Eu achei isso já um diferencial enorme. Acaba forçando menos o próprio carretel aqui, o plástico, na hora que você está fazendo esse esforço. Isso aqui já me convenceu. A cor preta também, que agora está combinando lá com o nosso muro, com a pintura em cinza. E aqui eu vou montar para checar, mas me parece que o engate macho que vai aqui, o da Tramontina ele é reto. Então ele acaba dobrando a mangueira no que ela sai do carretel para começar a enrolar. Esse daqui ele está em ângulo. Então ele já coloca a mangueira num ângulo, já facilita. Foram as duas coisas que me chamaram a atenção e fez eu escolher esse modelo da Vonder para testar dessa vez. Esse daqui é um carretel para até 30 metros de mangueira de jardim e meia polegada. Não acompanha a mangueira. Esse daqui eu paguei R$130,34, com frete grátis também. Vou deixar junto no link, tá? Todos os produtos. E aqui a mangueira que eu comprei, eu comprei uma mangueira de 30 metros. Nós temos o grupo aqui do canal no WhatsApp, também no Telegram. E um dia desses a gente estava falando sobre mangueira de jardim. Muitas pessoas comentaram e estavam debatendo que, nossa, mangueira não aguenta o sol, resseca, racha, fica dobrando. Aí falamos sobre mangueiras antitorção, mas é difícil uma que realmente seja antitorção. E alguém no grupo lá comentou que mora no interior, recebe muito sol forte e as mangueiras não duram nem um ano. Elas ressecam. Já tinha tentado de tudo que é tipo de mangueira. Resseca até mais do que essa minha que vocês viram lá. Aquela minha deve ter uns 4, 5 anos, tá? Em São Paulo não recebe, assim, o sol direto todo dia. Acaba durando um pouco mais. Mas quem mora no interior que tem muito sol mesmo a pino, aí as mangueiras, os plásticos, de forma geral, duram bem menos, tá, pessoal? Aí um inscrito lá e membro lá do grupo do WhatsApp, infelizmente não me lembro o nome de quem que comentou, falou que tinha comprado uma mangueira preta dessas que é usada, inclusive, também para ar comprimido. E foi a melhor mangueira que ele comprou na vida dele. Aí passou um tempo a minha mangueira aqui furou. Aí eu falei, vou comprar outra, vou comprar outro carretel. Acabei pesquisando e encontrei essa. Na foto, ela parecia exatamente igual aquelas mangueiras de ar comprimido, de calibrador, de poço de gasolina. Eu falei, pô, conheço essas mangueiras, realmente aguentam muito. Anos e anos tomando sol e chuva, aí elas não danificam, não ressecam. Vou comprar ela porque deve ser muito boa. Vai ser mais pesada do que uma mangueira normal de jardim, mas ela é muito flexível, muito maleável e aguenta bastante tomar sol. Aí eu comprei baseado na foto lá. No que chegou, eu já vi que não é igual da foto. E eu vou deixar o link aqui também fixado. Só que, vou tentar pôr uma foto do anúncio. Vocês vão ver que não tem nada a ver, né? Para começar aqui no anúncio, essa parte interna é preta, não é cinza assim. E lá no anúncio também não tem essas ranhuras aqui da mangueira, tá? Aquela foto que está lá é mangueira de borracha igual de ar comprimido. Essa daqui já é uma outra, deve ser PVC, alguma coisa assim. Diz que aguenta até 300 libras de pressão. E mesmo assim, eu vi lá, tem muitas avaliações nesse vendedor aqui dessa mangueira. Muitas mesas, acho que umas 70 e poucas avaliações. Tem quase 5 estrelas. Todo mundo gosta. Alguns comentam que ela não é igual a da foto. A foto está escrito lá que é meramente ilustrativo. Só que a gente compra baseado nas fotos, né, pessoal? Mas, como falam muito bem, eu vou ficar com ela. Não vou devolver e vou testar para ver se é boa ou se não é. Se eu descobrir que é ruim também, eu gravo outro vídeo e falo para vocês. Essa daqui não saiu barato porque são 30 metros de mangueira. Paguei R$238,90. Só que no mesmo link, você pode escolher a partir de 10 metros. Acho que tem de 10, 20, 30 e até 100 metros se você precisar, tá? Mas nós vamos testar. Ela é até que bem pesadinha. Não tão pesada quanto aquelas de borracha. E o que eu quero saber no teste com essa mangueira, é se ela é fácil de manusear, se ela não fica dobrando à toa, sabe? Fazendo aquelas torções quando você puxa aqui e enrola tudo. Anti-torção total, ela não vai ser. Mas se ela já for difícil de torcer, já é bom. E eu quero ver como ela se sai, tanto em dias quentes, que a tendência é ela ficar bem mole e macia, quanto agora no inverno, dias bem frios, se ela não vai ficar extremamente dura e difícil de manusear, que nem está aquela minha ressecada. Vamos abrir esses guichos aqui para ver. Essa parte amarela é de borracha, tá? A preta é um plástico, aqui a amarela é borracha. Tem aquele ajuste aqui também, para a gente poder mudar aqui e regular a pressão do gatilho. Tem até uma travinha aqui, que você pode travar ele ligado, tá? Que você não precisa ficar fazendo força. Assim como esses aqui, esses aqui também tem. Ah, quero manter ele aberto. Aí você solta aqui. Ah, Fernando, mas ele ficou travado, não no jato que eu quero. Aí você regula aqui, ó. Você aperta ou afrouxa, até que o jato fique do jeito que você quer. Então, quando você vai usar por tempo prolongado, isso não machuca, não cansa a sua mão, tá? Você segura ele travado e para destravar é só apertar mais e soltar. Pronto. Este aqui faz a mesma coisa. Você consegue fazer a trava, ó. E ele já destrava automaticamente. Olha que legal. Você aperta de novo, ó. Ele já destrava. Esse aqui não. Esse você tem que travar com a mão e destravar com a mão também. Vai ter aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui também é de borracha essa parte cinza, tá? Ah, isso aqui acho que é o giro. Ah, aqui que a gente muda o leque, ó. Provavelmente, tá? Vou testar para a gente ver. Você abre mais, fecha mais. Vamos ver se é bom. Vai ser uma grata surpresa se eu gostar mais desse do que desse. E aqui os engates rápidos que acompanham, ó. Esse aqui não é o AX-TOP, tá vendo que ele é vazado? Já esse aqui é, ó. Ele tem a válvula, tá vendo? A válvula aqui com uma borracha. Então, quando você liga lá a torneira, ele não deixa sair água aqui. Ele só vai sair água aqui quando você conecta algum dispositivo aqui. Tanto a lavadora de alta pressão, o esguicho, ou seja lá o que for. Então, você tirou aqui. Imagina, tá ligada a mangueira. Você solta aqui e ele não vaza. Isso é sensacional. E vem o adaptador macho também. Isso daqui é só se... Essa parte amarela... Só se a sua torneira tiver um bocal maior aqui, tá? Aí você põe esse redutor para poder encaixar. Se a sua torneira já sai com esse padrão de rosca, não precisa utilizar isso. Tem gente que não sabe, tá, pessoal? Você tem que puxar aqui, ó. Tem uma mola. Você puxa para soltar. Para travar, não precisa. Ele já trava automaticamente. E esse encaixe aqui, ele é padrão, tá? Todos os engates rápidos vão servir. Qualquer dispositivo é tudo no padrão. Ó, vou mostrar para vocês o que vem aqui no carretel. Vem o manípulo. Temos um saquinho aqui. Ó, vamos ter dois bocais desse tipo aqui de engate rápido também, tá? Dois macho. Vai servir exatamente como eu disse, ó. Nesses engates rápidos. Só que ele vem só os dois machos, tá? Não vem esses engates aqui, que é o feime que a gente precisa para colocar na mangueira. Aí vem a parte interna que vai no carretel, ó. E como mostrava na foto, é exatamente isso. A gente vai conectar um desses bocais aqui, ó. E dentro do carretel, tá vendo o que eu falei? Ele já é inclinado em ângulo. Isso aqui é muito legal para não torcer a mangueira dentro do carretel. O da Tramontina não é assim, ele vem reto. Então a mangueira acaba fazendo uma dobra aqui. Que é bem chatinho isso. Aí vem as peças para montagem. Aqui é muito parecido com o da Tramontina. Ó. Ah, inclusive uma coisa, pessoal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pintar com spray, verniz spray transparente. Para que dê uma sobrevida maior. Porque ele vai ficar lá tomando sol também. E eu não quero que ele resseque em apenas 3, 4 anos. Aí vem as partes amarelas. Essas partes que vem aqui, ó pessoal. Ela não funciona, tá? Isso daqui é só se você tiver. Ó, você pode engatar aqui para guardar. Algum engate rápido sobressalente. Ou até mesmo o final da mangueira. Se você tirar o esguicho daqui da mangueira. Você pode deixar o carretel. A mangueira vai estar dentro do carretel. E a ponta dela você deixa aqui engatada. E aí vem também as 3 peças aqui de aço pintado. Tá muito bem pintado, tá pessoal? Só que a gente já viu. O da Tramontina também veio muito bem pintado. Só que com 4 anos começou a enferrujar tudo. O bom mesmo é se fosse de alumínio. Ah, olha que interessante. Ele não vem o suporte para pendurar na parede. Igual o Tramontina veio, tá pessoal? Ele está aqui na versão. Que é para você segurar pela alça. E colocar ele aqui no chão. No chão eu não vejo muita vantagem para usar isso não. Claro que dá para usar. Você vai pôr o pé aqui na alça. Para ele ficar fixo no chão. Vai pôr uma mão aqui em cima. E vai enrolar a mangueira com a outra. Mas o bom mesmo é que nem o da Tramontina. Pô, aqui eles melhoram uma coisa e pioram a outra, né? Impressionante. Ainda bem que eu tenho os ganchos da Tramontina. Eu vou aproveitar eles. Mas ô Wander, podia vir os ganchos para pôr na parede, hein? Ó pessoal, não tem a ver aqui com o assunto do vídeo. Mas só compartilhar com vocês. Eu estou instalando sete luminárias. Aquela luminária com efeito eclipse. Eu achei muito bacana, tá? São luminárias muito bem construídas. Vem com o conectorzinho sindal aqui. São muito boas. O único inconveniente é que você tem que fazer uma adaptação. Porque elas vêm assim, ó. Ela é vedada aqui contra a água, tá? Então não tem problema. É para a área externa e interna. Ela vem com os parafusinhos que a gente vai parafusar aqui. Só que você tem que instalar essa peça aqui lá na sua parede, né? Onde você tem a caixa de luz. Então ela é toda vedada aqui também, ó. É um silicone para não entrar água. Você tem que furar aqui para passar o fio. Aí eu comprei essas tampas cegas, tá? Essa daqui é da Alumbra. Aquelas tampinhas cegas. Eu queria preta, não achei. Comprei branca. Pintei com spray fosco preto. Aí eu centralizei aqui. Fiz a furação. Tem que furar aqui também, que ela vem fechada. Eu faço a furação. Aí você coloca parafuso com porca e arruela, ó. Então ela fica bem fixa. As minhas caixinhas lá, elas são nesse formato. São aquelas caixinhas sextavada, mas a parte de fora aqui é redonda. E dá para você fazer essa mesma instalação com caixinhas 4x2. Aquelas retangulares. Aí você faz. Vai passar o fio por aqui. O fio passa aqui pelo silicone. Aí você conecta os dois fiozinhos aqui. Fixa essa daqui primeiro na sua parede, com aqueles parafusos de caixinha de tomada mesmo. Aí você vai encaixar aqui e pôr os parafusos que já acompanham para travar aqui a luminar. Ela fica na parede e vai aparecer só isso. Só esse círculo. Tem preto e branco. Pagamos em torno de R$70, tá? Tem de 9 watts e de 12 watts. Essa é de 12 watts. E é cheia de LEDs aqui, ó. Fiz uma ligação provisória aqui só para mostrar para vocês como é que fica. Vou ligar ela no nosso EcoFlow. Olha só. É bem forte, tá? Essa é de 12 watts. Vou pôr na parede ali para vocês terem uma ideia. Então, olha que legal, pessoal. Ela chama Luminar Eclipse porque ela faz o efeito de um eclipse. Olha que bonito que fica. É muito legal, tá? Imagina que não vai aparecer fio nenhum, né? Vai ficar só a luminária assim na parede. Eu estou instalando sete delas no muro nosso externo lá. É uma luminária de excelente qualidade. Vou deixar os links fixados aí também no primeiro comentário. Aqui eu estava comparando os dois carretéis, tá? O da Tramontina, ele é maior. Ele comporta mangueiras de até 55 metros. Esse da Vonder, até 30 metros. Claro que esse daqui está todo já ressecado. Mas deu para mim perceber. A qualidade do Tramontina é melhor do que o da Vonder, tá, pessoal? Os plásticos dele é de melhor qualidade. Aqui eu já pintei com verniz spray para ver se dá uma sobrevida maior. Não aconteceu o que aconteceu com esse daqui com tão pouco tempo, né? Poucos anos de uso. Esse eu vou reformar. Vou pôr o manípulo aqui e vou pintar ele de preto também, vernizar. E ele vai voltar para ativa. Mas é uma pena, porque esse daqui é melhor. Mas ele tem aquele problema que aqui não é em ângulo. E essa outra desvantagem é que o manípulo dele é fixo. Mas eu achei a qualidade do Tramontina melhor. Caso você esteja pesquisando, esse tem mais qualidade. E esse é mais prático por causa disso. Ai, que raiva, pessoal. Estou aqui gravando o vídeo. Fui fazer uma pesquisa lá daqueles carretéis retráteis. Que é muito bom. É o que eu queria. Além dele recolher a mangueira automaticamente, ele não precisa de manivela. Ele ainda faz aquele giro, 180 graus. É muito melhor. E eu acabei descobrindo. Caiu o preço agora. Tem um modelo aí que parece muito bacana. Carretel retráteo com mangueira de 20 metros, com esguicho. Tudo prontinho para você instalar por R$ 396. Tem de 20 metros e de 25 metros. Vou colocar as fotos aí para vocês terem uma ideia. Vou deixar os links para vocês também. Eu estou com raiva, porque ele já vem com mangueira. Então, ele sai mais barato do que esse jogo aqui que eu acabei montando. Claro que essa mangueira talvez seja melhor do que essa que vem no carretel. Mas, enfim. É um carretel retráteo. A mangueira fica guardada dentro do carretel. A mangueira não toma sol, como no caso desses aqui. Então, a mangueira deve durar bastante tempo. Mais para frente, eu compro um desses também. Aqui, pessoal. A mangueira que eu falei para vocês. Eu tenho essa mangueira. Eu pensei, quando eu comprei essa, que fosse esse tipo de mangueira, tá? Olha só. É de borracha. É mangueira para água e ar. Ar comprimido, inclusive. Essa daqui, ela é muito flexível, né? Isso daqui dura muito. É igual aquelas que eu falei, que você vê em calibrador de poço de gasolina. E eu pensei que era essa, porque na foto mostrava uma mangueira desse tipo. E olha como é diferente, né? Não tem nada a ver uma com a outra. Só que essa daqui não é de meia polegada. Essa não serve nos engates padrão aqui de mangueira de jardim. Eu vou montar tudo e instalar aqui para a gente testar. Você só tem que tomar o cuidado, tá, pessoal? Esses engates aqui, que é o stop, que é o que eu gosto muito, você não pode pôr ele lá na torneira. Senão, não vai dar certo. Ele só pode ser colocado na saída de água e não na entrada. Então, a saída é onde você vai colocar os seus esguichos ou vai conectar na sua lavadora de alta pressão. E o que vai na torneira tem que ser esse daqui, sem o stop. É muito fácil de pôr. Aqui você tem que tomar cuidado, ó, para não morder aqui esses grampinhos, tá? Eles que seguram a mangueira. Se você colocar de qualquer jeito, a hora que você for ver, você torcer um desse daqui. Ó, aí você põe com cuidado, vai girando. E se certifica que nenhuma perninha dessa daqui ficou dobrada, tá, para dentro. Prontinho. Só que aqui, no caso, vai na torneira e não no esguicho. No esguicho é o stop. Ó, pessoal, fazendo as conexões aqui, tá? Já coloquei a entrada d'água. Aqui também não tinha um outro amarelo para combinar, mas esse daqui vai ficar escondido pela mangueira. Então, não tem problema. Como eu disse, ó, esse ângulo aqui inclinado para fora é muito melhor. Aí a gente começa a fazer o enrolamento aqui da mangueira. Claro que no começo a gente quer pôr tudo bonitinho aqui as camadas, né? Dá para você fazer também. Mas no dia a dia, a gente acaba puxando aqui, enrolando de qualquer jeito e dá certo também. É, esse carretel da Wander fala que é para 30 metros. Não sei não se ele vai caber essa mangueira de 30 metros nele. Deu conta sim, tá, pessoal? Certinho, ó. 30 metros de mangueira. Ficou muito bonito, né? Combinou aqui com essa pintura nova aqui nesse tom cinza. O gatilho novo aqui, a gente já deu uma testada. É legal sim, tá, pessoal? É bem bacana. Aqui, ó, a mangueira torneira lá está ligada. Aquilo que eu falei, ó, engate stop. Que legal. Não vaza. Não vaza nada. Isso é ótimo. Ó, você coloca e está funcionando. Aqui o que acontece? Você vai precisar das duas mãos, diferente daquele outro gatilho. Esse daqui, por exemplo, você tem todas as funções usando uma mão só, né? Conforme você abre, você tem jato fino, jato leque e vazão máxima. Então esse tem a desvantagem que você tem que girar aqui assim, só que ele tem a vantagem que ele é mais preciso. E o jato fino é mais fino e vai mais longe que o outro. É bem anatômico, está bem confortável, até por esse toque aqui de borracha nas partes amarelas. Então, ó, aqui você regula, ó, os leques, ó, para regar a planta. Ó, que ótimo. Muito bom, hein? Ó, e você vai regulando até o jato fino. Ó, que legal. Ó, e vai bem longe o jato fino dele. É muito legal, hein? Gostei. Ó, para pulverizar as plantas. Bem bacana. E a trava automática que eu achei bem legal, né? Então, para não cansar, ó, você deixa ele travado aqui e depois para desligar é só apertar de novo. Bem legal. Ó, vamos ver a diferença do outro. Ó, ele tem, ele não vai tão longe quanto o outro, tá? Só que ele sai mais água, né? Então, o jato não é tão fino, mas é bom para lavar chão. E você controla aqui, ó. Quando você quer regar a planta, você vai controlando aqui na abertura do gatilho. Tá vendo que ele não é tão preciso quanto aquele da VAP? Continuo gostando muito dele, mas talvez aquele da VAP vai ser meu preferido, viu? Eu vou deixar ele e vou usar por mais tempo. Continuo achando esse também muito bom. Esses carretéis, pessoal, se você não colocar uma trava aqui embaixo, às vezes você está rebobinando e isso daqui levanta assim, tá? Aí você tem que segurar com a mão ou colocar uma outra trava nessa parte de baixo. Vou desenrolar ele. Vou puxar. Ó, puxei quase uns 25 metros aí, tá? E para rebobinar é isso, ó. Você põe a mão aqui. É muito prático, né, pessoal? É muito prático e fica muito organizado. Adoro essa organização. Às vezes você precisa orientar aqui a mangueira, ó. Rápido, prático. Opa, deu uma engasgada aqui e fica tudo organizado. Pessoal, considerações finais então para esse vídeo, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu usei mais um pouco aqui a mangueira. Claro que só o tempo vai dizer se a mangueira é boa, se o carretel é bom ou não. Mas eu estou muito satisfeito, tá? Mesmo tendo aquele retrátil lá que melhorou o preço, eu não sei não se aquela mangueira vai ser tão boa quanto essa. Achei ela bem flexível. É bem difícil dela dar torção, viu, pessoal? Tem que ver no dia a dia, mas aparentemente ela não é aquela borracha que eu pensei que era, mas ela parece sim ser muito boa, inclusive com tantos depoimentos de pessoas que compraram e estão satisfeitas. Esse esguicho da VAP também foi uma grata surpresa. Pode comprar sem medo. Ele é melhor que aquele outro que era o meu preferido. Ele é mais macio, é mais satisfatório de utilizar ele. Principalmente os jatos e o leque dele, é mais preciso. O carretel ele é funcional, ele cumpre o que promete. Então, Wander, por favor, inclua os engates rápidos no carretel e inclua os ganchos para pendurar na parede. Foi uma pisada na bola não ter isso no carretel. E ele está custando mais caro que o da Tramontina, que vem com os dois suportes, vem com o engate rápido, os dois engates fêmea, mais o engate macho e é maior para mangueiras de até 50 ou 55 metros. E Tramontina melhora o manípulo de vocês, coloca um giratório igual esse da Wander. Gosto muito dos carretéis das duas, mas dá para melhorar. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído. Eu acho que quem comprar esse conjunto aqui, essa mangueira, gatilho, esguicho aqui, não vai se arrepender, tá? Estou muito satisfeito. E aqui é como eu disse para vocês, para utilizar na lavadora de alta pressão fica muito prático. Aquele de metal, de latão, não dá porque ele não encaixa aqui no engate... Ops! Ele solta água, esses esguichos, tá, pessoal? Se você virar, ele fica bastante água aqui dentro. Então aqueles de latão, ele usa a braçadeira. Não dá para usar engate rápido. Então se você tem um de latão aqui e quer usar a lavadora de alta pressão, não dá. Você tem que pegar uma chave de fenda, soltar a braçadeira, tirar aquele negócio, botar um engate rápido para a lavadora, então sem chance. Por isso que eu abandonei aqueles de latão. Bem satisfeito. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho